E aí, Rodrigão, como é que tá, meu parceiro? E aí, irmão, fala pra nós, chegou os produtos? Aí, mano, sabe qual é? O Zeme tá embaçando aqui na fradeira, mano. Puta que pariu, mano, eu te dou o Zeme nessa porra. Eu tô ligado que é fada, mano, eu tenho um suplemento aqui se você quiser. Vai tomar no curro, tá? Tô me tirando de otário. Viva a farinha no seu cu, maluco. Mas aí, patrão, você só fornecedor, mano. A culpa é dos vermes. Eu tô chegando, eu tô chegando, porra. Sete da manhã, eu já tô de mal com a vida. Sistema do caralho, sangue, suga, suicida. Dieta tá foda, eu começo a arrumar. As sete marmitas pro dia iniciar. Saio pela rua, revoltado nessa porra. Pensamento obscuro debaixo da garoa. Contrei a solução pros B.O. da minha vida. Treinar todos os dias faz parte da rotina. De quem que é um shape foda, que quer virar monstrão? O treino é pesado, isso aqui não é diversão. Comendo e treinando, isso nunca é o bastante. As drogas é a cereja que transforma em mutante. Eu olho para trás e me sinto motivado. Um agré, um sedentário, isso tudo é passado. Hoje me tornei o que muitos não serão. Você é o que come, não reclama, meu irmão. Puta que pariu, eu não vou desistir. A meta é ser gigante, nada vai me impedir. Com ferro na mão, eu tô me construindo. Loco é quem acha que shape vem sorrindo. O corpo implorando, pedindo pra me parar. Tem horror aqui, quem se pode me roubar. Essa é minha crença, minha religião. A doutrina que eu sigo junto a calus na mão. Puta que pariu, eu não vou desistir. A meta é ser gigante, nada vai me impedir. Com ferro na mão, eu tô me construindo. Loco é quem acha que shape vem sorrindo. O corpo implorando, pedindo pra me parar. Tem horror aqui, quem se pode me roubar. Essa é minha crença, minha religião. A doutrina que eu sigo junto a calus na mão. Essa é minha crença, minha religião. A doutrina que eu sigo junto a calus na mão. Agora eu tô aqui, e tudo vai mudar. O peso dos problemas hoje foi descontar. A barra no meu peito tentar. Me intimidar da barreira da dor. Eu tenho que passar, prefiro treinar. Sozinho tá ligado, melhor do que um milhão de falso do meu lado. As veias explodindo, falta respiração. Ataque cardíaco, bati sem ter perdão. Só que eu sou forte, eu não vou arregar. Minha mente foi moldada e nunca eu vou parar. Colateral batendo, o psico me detona. Foi tanta aplicação que eu mandei de trem bolona. Não existe feriado, a batalha é fodida. Desculpa pra treinar, não existe no meus dia. Meu treino não acabou, acho que não vou aguentar. Puta que pariu, fudeu, vou desmaiar. Puta que pariu, eu não vou desistir. A meta é ser gigante, nada vai me impedir. Com ferro na mão, eu tô me construindo. Loco é quem acha que shape vem sorrindo. O corpo implorando, querendo desanimar. Só que no ginásio nada pode me parar. Esse é meu lugar, onde posso me enfrentar. A batalha é só minha vencer ou fraquejar. Puta que pariu, eu não vou desistir. A meta é ser gigante, nada vai me impedir. Com ferro na mão, eu tô me construindo. Loco é quem acha que shape vem sorrindo. O corpo implorando, querendo desanimar. Só que no ginásio nada pode me parar.